Bom pessoal, esse dia dos pais realmente tem que ser valorizado. É um símbolo em homenagem aos 365 dias que os pais se fazem presentes na vida dos filhos. E realmente, o Biel está de parabéns. Por mais pessoal que o Biel tenha tido uma vida confortável e de classe média, o Biel viu algumas coisas na sua infância que ele não gostaria de repetir com a Pietra. E isso é muito importante que deu a ele o discernimento necessário. Porque seus pais antigamente discutiam na frente dos filhos e às vezes se separavam também. Isso meio que causa um sentimento ruim, um pouco de tortura emocional nos filhos, né? E o Biel resolveu ser o tipo de pai que eu seria também se eu tivesse filhos. Mas o Biel pessoal realmente está de parabéns porque ele está sendo um pai que todas as pessoas gostariam de ter. Vamos ser sinceros. E realmente é impossível que pessoas como eu, e sei que muitas outras mulheres aqui, mães solteiras aqui na internet, é um dia um pouco complicado para elas porque muitas vivem separadas dos maridos. E é um dia que inevitavelmente eu me lembro até de algumas questões pessoais minhas. Eu sou uma pessoa que às vezes se lembra que quando eu tinha a idade da Pietra, o meu pai nunca me deu nenhuma fralda, por exemplo. Enquanto ele mandava todo o dinheiro para o irmão virar médico, para que ele comesse e bebesse à vontade. Mas infelizmente para o filho dele ele nunca se importou. Isso é uma das coisas que me causa um sentimento às vezes de injustiça, entende? Mas nada além disso. Acho que esse é o único sentimento que eu sinto nesse dia dos pais. Mas em relação ao Biel, ele está de parabéns mesmo por estar aí cumprindo o papel de homem dele, que é vivendo com a sua família e como deve ser. Tenho certeza que Deus deve se orgulhar muito do Biel que se tornou hoje, do homem que ele se tornou hoje, né? Eu tenho certeza absoluta que ele se orgulha demais disso. É isso pessoal, vou ficando por aqui. Deixe o seu like, se inscreva no canal e até a próxima.